E Curitiba aposta no crescimento ordenado com sustentabilidade. Ônibus híbridos, novos equipamentos de trânsito. Tudo para receber bem a Copa do Mundo de 2014. Um legado que vai ficar para os moradores. O turista que chega a Curitiba pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena encontra o ambiente em fase de ampliação para a Copa do Mundo de 2014. O pátio e a pista de decolagem estão sendo ampliados de 84 mil metros quadrados para 143 mil metros quadrados. Maior comodidade para pousos e decolagens. O novo terminal de cargas está com 80% das obras concluídas. Quando estiver pronto, vão ser mais 5 mil metros quadrados de espaço para recebimento e expedição de cargas e encomendas. Passamos de 12 mil para 17 mil metros quadrados diária para importação e exportação. O aeroporto ganhou novas lojas e lanchonetes no terraço panorâmico. Os estabelecimentos são diferenciados. As lojas vendem produtos populares, como salgados, sanduíches, água, sucos e cafezinho. Obrigada. A ideia é tornar os preços acessíveis ao turista. Curitiba é a primeira cidade no país a implantar esse sistema de preços populares no aeroporto. E agradou os usuários. Muito legal. Então está atendendo. Está atendendo. Ótimo. Em relação a todos os aeroportos que eu ando, que eu viajo bastante com o marido, bem mais em conta. Ainda pelo pacote de obras para a Copa do Mundo, o número de balcões no check-in vai dobrar. Até o Mundial vão ser 60. E a tecnologia vai permitir o pouso e a decolagem das aeronaves, mesmo com visibilidade zero. Isso reduz as condições de não operacionalidade em função de problemas meteorológicos. Quem chega à cidade pela estação rodoferroviária também percebe as modificações. São mais de 34 milhões de reais em obras. Do lado de fora, o trabalho é de ampliação das plataformas. O número vai passar de 50 para 60 terminais de embarque e desembarque. A preocupação também é com acessibilidade. Teremos aí na acessibilidade a criação de dois elevadores, quatro escadas rolantes e também os banheiros, toda a renovação dos banheiros existentes hoje no Terminal Rodoviário. Hoje, do Terminal, partem 800 ônibus por dia para diversos destinos. A cidade tem um pacote de sete obras viárias que está em andamento. As principais avenidas foram ampliadas e ganharam asfalto novo, 25 quilômetros ao todo. Máquinas e homens trabalham a todo vapor na Avenida das Torres, principal via de acesso ao aeroporto. Aqui, está sendo feito um viaduto para encurtar caminho até o estádio da Arena da Baixada. Essa mobilidade foi focada nas áreas de acesso à cidade, desde o aeroporto até os pontos turísticos, desde o aeroporto até a roda ferroviária, até o sistema de transporte, que favorecessem a mobilidade do espectador e do público que aqui vive, que aqui mora e que usufrui dessa cidade. E amanhã você vai conferir como estão os preparativos para a Copa em Porto Alegre. Não perca!